Como vencer a procrastinação? A gente vai passar por vários tópicos desse tema, como definição do que é a procrastinação e quatro passos para que você consiga, não numa sequência, mas quatro passos que você consegue lidar com a procrastinação para que você tire das suas 24 horas o máximo de produtividade nos estudos e um aprendizado mais eficaz, porque você consegue agora evitar a procrastinação e realmente fazer o trabalho necessário. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Adriano, sou um treinador de estudos e ensino pessoas a aprender de forma eficiente. Eu preparei para você um treinamento gratuito com 11 estratégias avançadas de estudos que você pode conferir no primeiro link da descrição. Uma coisa que vale a pena você ver é que essa aula aqui foi escrita em um mapa mental. Eu tirei uma foto dele e coloquei lá no Instagram, que você também acha, o link aqui na descrição. E você pode ir lá no Instagram e ver como é que ficou ela no final. Então, como que você faz para vencer a procrastinação nos estudos? O primeiro passo é que isso vem lá do Santos Zoo, na Arte da Guerra. Você precisa ter informação sobre o problema que você está enfrentando e também um pouco da ciência, né? Porque não tem como você lidar com um problema natural se você não conhece as variáveis que compõem esse problema. E para vencer a procrastinação e começar realmente a estudar, você precisa entender como ela funciona. Eu, por exemplo, procrastinava demais no ensino de estudar mental e não aprendi a resolver esse problema até o terceiro ano do ensino médio. E eu diria mais, eu não aprendi a resolver o problema da procrastinação até ir para a faculdade, para você ter uma ideia. Então, se você não está ainda na faculdade, eu recomendaria demais aprender a vencer a procrastinação nos estudos, porque com esse problema resolvido, boa parte do que você vai precisar fazer, você vai conseguir fazer porque você não procrastina. Isso vale também para certificação, para concursos. Então, deixa eu definir para você, para a gente conseguir aqui falar numa mesma língua o que é a procrastinação, ok? Existem certos comportamentos que você faz de forma consistente, de forma frequente, praticamente todos os dias. Esses comportamentos, por causa da frequência que eles aparecem, se tornam o que a gente chama de hábito. Hábito é um comportamento que existe na sua cabeça e ele existe mapeado. Se você quiser aprender mais sobre a mapeação, o mapeamento cerebral, você pode ler o livro O Cérebro que se Transforma, do Doide. Porque existe realmente um mapeamento de comportamentos frequentes dentro do seu cérebro e que consegue ser visto por meio do encefalograma, que é uma maquininha que eu coloco umas coisinhas na sua cabeça, e eu consigo, quando você faz certo comportamento, um padrão se torna visível na mape. Então, isso é um hábito. E procrastinar, quando você senta e começa a tentar estudar, e você, eu estou no meio do Pomodoro, senti uma puta vontade de tomar um café. Então, eu estou no meio do Pomodoro ainda, mas eu levanto e vou lá e faço o café, espero 5, 10 minutos, e tomo o café, volto pra cá, começo a estudar de novo, aí pauso, olho pro céu, olho pra cá, olho pra lá, e aí eu continuo a estudar, e aí o Pomodoro vai lá e apita. E aí você tem aquela sensação fantástica de que você acabou um Pomodoro, mas qual é o problema? Ao final do dia, o que acontece é um tremendo senso de frustração. Essa frustração vem porque você sabe, quando procrastina, que você está procrastinando. Você pode se enganar no momento, mas no final do dia, quando você olha, meio que dissociado da situação, e olha as coisas que você fez, você meio que se arrepende por ter procrastinado tanto. E essa é a sensação que vem, a sensação de que você desperdiçou tempo. Então, vamos pegar melhor essa definição aqui de um outro ângulo. Você entendeu que procrastinar é um hábito, e entendeu o que é um hábito. Procrastinar não pode ser confundido com preguiça. Preguiça. Adriano, o que é preguiça? Preguiça é quando você tem algo pra fazer, você não quer fazer aquele algo, e você evita fazer um monte de coisas, e no processo de evitar fazer esse monte de coisas que você sabe que precisa fazer, você está fazendo algo que te dá uma baita prazer. Por exemplo, preguiça é quando o celular desperta de manhã, você levanta da cama, você desliga o despertador, e você volta pra cama, fica deitado mais um pouco. Preguiça é você falar que vai assistir um episódio e maratonar uma série inteira. Preguiça é... Tá entendendo? Preguiça, ela é quase que inconsciente. Você simplesmente deixa o seu corpo navegar em busca de prazer sozinho. Você meio que desliga a sua consciência. Então, o estudante preguiçoso, que já foi tema aqui de outros vídeos, eu vou gravar vídeos sobre isso também, o estudante preguiçoso, ele tem um hábito também, mas é um hábito de desligar a razão. Ele desliga a consciência. Ele está, por exemplo, viciado em coisas. Por exemplo, Netflix, séries. Por quê? Porque quando ele está absurdo, absurdo, totalmente imerso em um outro universo, a realidade é desligada. E naqueles momentos, ele não precisa pensar nos problemas atuais que ele tem. Isso é o preguiçoso. O procrastinador não é preguiçoso porque ele afasta, olha o que eu estou fazendo com a mão, ele afasta uma tarefa que ele tem ciência da importância para o futuro. Ele se convence de que aquela big tarefa vai ser feita, mas não agora. Vai ser feita em algum momento do futuro. E aí ele coloca entre a tarefa que ele vai fazer, entre agora e a tarefa que ele precisa fazer, a tarefa grande, ele coloca várias micro tarefinhas, ok? São tarefas de baixa prioridade. Ele coloca essas tarefas um em cima da outra para evitar a cada vez mais ter que lidar com aquela tarefa gigantesca, tarefa super importante. Então preguiça é passivo, você meio que deixa a vida ativa, entendeu? Preguiça. E a procrastinação é ativa. Ah, eu não vou fazer isso agora não, porque eu tenho que lavar vasilhas. Ou seja, eu não vou pagar a conta que está vencida porque eu tenho que lavar o banheiro. Você percebe que os dois, as duas categorias de tarefas, elas não estão no mesmo universo? Lavar o banheiro poderia ter sido feito depois, mas você escolhe lavar o banheiro agora, em vez de pagar a conta vencida, porque você não quer lidar com o problema de ter uma conta vencida, de ter que sair da sua casa, de ter que ir lá enfrentar fila. Me entende? Então vamos aqui, agora que você entendeu o que é procrastinação, vamos aqui para os quatro passos que você vai fazer para lidar com esse mau hábito e resolver ele nos estudos. Para estudar com eficiência, para aprender cada vez mais, você tem que eliminar a procrastinação da sua vida. Vamos ver aqui como é que a gente faz. O primeiro passo, e se você está vendo o vídeo até agora, você já tomou esse primeiro passo, é que você reconheça quando procrastina. Você agora já reconhece que procrastina, mas eu quero que você torne consciente quando você está procrastinando. O simples fato de você perceber quando você está fazendo um bad behavior já tende a eliminar esse comportamento. Isso foi dito no livro O Poder do Hábito do Charles Duhay. Quando eu peço para você reconhecer o quando você está procrastinando, eu quero que você faça o seguinte. Perceba quando você tem uma tarefa importante para ser realizada e você não está gastando nenhuma energia nessa tarefa, em vez disso, você está fazendo várias outras tarefas de baixa priorização. Tarefas de baixo impacto. Tarefas que não precisariam ser feitas agora, tendo em vista que existe uma tarefa muito mais urgente para ser realizada. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você está procrastinando. Um outro momento comum também que você pode reconhecer que você faz é as pausas frequentes no seu trabalho, nos seus estudos. Você começa a estudar e você pausa. Você começa a ler o livro e aí você e aí você deixa o livro de lado para bocejar, para ir no banheiro, para tomar um café, para olhar pela janela, para responder uma pergunta no celular. Você faz tudo o que tem para fazer menos o que você sabe que precisaria ser feito primeiro. Então, quando você faz pausas frequentes dentro de um período reservado para o trabalho, você está procrastinando. Outra coisa que você faz também e que você pode reconhecer que está procrastinando é que você espera sentir vontade de estudar. Você é do tipo de estudante que levanta de manhã, organiza a mesa de estudos e olha para a mesa de longe tentando evocar em você uma vontade de ler o livro. Enquanto a vontade não vem, você não vai estudar e aí você começa a jogar, por exemplo, porque você não sentiu vontade, você responde perguntas em grupos do WhatsApp porque você ainda não sentiu vontade de estudar. E aí você já teve no seu histórico de estudante momentos onde você realmente queria estudar e você meio que entrou em flow, começou a estudar e por horas a fio lendo o livro, consumindo, respondendo exercícios e você espera hoje que esses momentos se repitam. E por esperar que esses momentos se repitam, você não estuda porque o momento certo de estudar ainda não apareceu. Então essa é a primeira dica para você reconhecer quando procrastina. Te dê três exemplos de coisas frequentes que ocorrem na vida do estudante e que fazem com que ele perca para esse bear habit, para esse mau hábito. A segunda coisa que você pode fazer para vencer a procrastinação dos estudos e isso daqui é interessante porque é como se fosse uma sequência. Porque se você não reconhece quando você está procrastinando, você acha que é natural você, sei lá, pausar para fazer o café porque se eu não tomar o café eu não me concentro. Ah, eu estou com vontade de ir no banheiro se eu não for no banheiro agora, como é que eu vou estudar com vontade de ir no banheiro? E aí você vai se convencendo de um monte de coisa e nem percebe a frequência gigantesca que essas coisinhas que são necessidades aparecem. Você não acha estranho toda vez que você começa a estudar você sentir vontade de tomar água? Sentir vontade de ir no banheiro? Sentir vontade de responder alguém? De fazer alguma coisa que não é estudar? Você não acha isso estranho? Você pode até tentar se convencer de que não, eu preciso ir no banheiro porque se eu for eu vou me concentrar melhor. Eu preciso comer alguma coisa porque com a barriga cheia eu vou conseguir estudar melhor. Eu preciso sei lá, fazer algum movimento porque aí eu vou sentir mais vontade de estudar. Aí depois eu estudo. Você acha isso é plausível? É esperado que aconteça? Mas todos esses momentos você realmente não está estudando. E isso é um problema. A segunda dica que é para você fazer é que você entenda o motivo da procrastinação. Uma vez que você sabe que existem certos momentos do seu dia que normalmente você procrastina você passa para tentar entender os motivos que causam essa procrastinação porque existem motivos. Para mim um dos grandes motivos que me fazem procrastinar é quando o trabalho é gigantesco. Por exemplo gravar uma série de aulas para a academia do autodidato. Eu gravei lá esses dias são quatro vídeos sobre mindset. Agora estou gravando um curso completo sobre o Palácio da Memória e o curso completo é muito trabalho. E aí eu me vejo por exemplo em situações como eu fiz ontem à noite de ir assistir uma série depois de estudar e trabalhar porque eu estava cansado. E agora enquanto eu falo com você eu percebo que não necessariamente tinha um trabalho gigantesco para me entregar e eu não conseguia entre aspas visualizar a entrega desse trabalho porque ele era muito grande não tão rápido quanto eu esperava. E aí eu inventei uma desculpa de estar cansado me entende? Então entender o motivo é importante. Alguns motivos frequentes trabalho é muito grande é muito pesado quando isso acontece eu nem tinha separado para falar sobre isso mas uma coisa que funciona bem é dividir a tarefa entre subtarefas. Ok? Por exemplo o curso de Palácio da Memória eu dividia em tópicos no mapa mental vários tópicos lá eu vou gravar um videozinho para cada um desses tópicos e aí fica bem mais fácil porque eu posso gravar um vídeo hoje editar e publicar hoje amanhã eu gravo outro e aí fica super gerenciável eu não preciso tentar assim ah faz 200 vídeos como é que eu vou fazer 200 vídeos? Não sei mas fazer um vídeo aí é fácil super fácil para você estudar duas mil horas de inglês é muito difícil mas estudar uma hora hoje é fácil demais então para de tentar visualizar o objetivo concluído e a quantidade de trabalho necessário para chegar a esse ponto e foque no que você teria que fazer hoje então entender o motivo por exemplo você pode ser uma pessoa super desorganizada isso pode ser o motivo de você procrastinar tanto se você for uma pessoa desorganizada você vai precisar criar algumas coisas no seu dia a dia para resolver esse problema então se você é desorganizado você precisa olhar isso daí como que eu faço para me organizar talvez para mim funcione criar lá um cronograma semanal de estudos aí eu testo isso não é só falar da boca para fora testa uma semana coloquei no cronograma dia 1 o que eu vou fazer quais os exercícios quais são as matérias quanto tempo beleza duas semanas três semanas aí depois no final da semana você vai ver eu estudei mais eu aprendi mais do que na última semana se sim então valeu a pena não importando os esforços se você conseguiu chegar mais próximo do objetivo você está indo na direção correta com essa estratégia outra coisa também que pode fazer você procrastinar é você acreditar que precisa estudar mais até fazer os exercícios isso acontece muito com treino de redação e com as exatas você acredita que você precisa ler todo o livro antes de fazer os exercícios sendo que a boa prática é você ler os exercícios e buscar na teoria as informações necessárias para você entender e poder responder os exercícios e depois repetir o processo no ciclo virtuoso e você ignora isso e foca simplesmente em consumir conteúdo consumir conteúdo consumir conteúdo e você não anota nada não faz exercícios isso é o que? é você procrastinar porque você acredita que quanto mais informações mais capaz você vai ser de resolver a questão fazer a prova e tudo mais isso é um problema quando funciona porque no ensino fundamental e médio você pode estudar de vez para ainda assim tirar uma boa nota e isso vai criando em você um mau hábito por exemplo de nunca nunca estudar com um mês de antecedência para uma prova nunca levar uma escola ou seus estudos a sério isso é o Mindset Fixo entrando aqui em questão veja lá a minha série sobre Mindset Fixo na Academia do Autodidato link aqui na descrição então é isso daí lembra qual que é o primeiro e o segundo? vamos treinar a memória aqui o primeiro é que você precisa o que? você precisa entender a definição de procrastinação a segunda coisa é você precisa reconhecer quando você está procrastinando eu te dei alguns exemplos depois eu falei que você precisa entender o motivo pelo qual você procrastina talvez você seja desorganizado talvez você não conseguiu desenvolver um planejamento adequado talvez os seus objetivos não estejam claros ou seja várias coisas podem estar aí dentro dessa essa questão da falta de organização aqui agora eu tenho a terceira estratégia para você vencer a procrastinação dos estudos é você pensar nas consequências de não fazer o que você precisa fazer Tony Robbins ele fala que o ser humano se motiva de duas formas ou ele está correndo de alguma coisa ou ele está indo em direção ou alguma coisa a gente evita mais a dor do que corre atrás do prazer então é bem interessante você utilizar da dor para criar um hábito de estudos e vencer o hábito da procrastinação uma coisa que você pode fazer para efetivamente fazer isso é você pensar e listar as consequências de não cumprir a tarefa que você tem que fazer eu preciso ler o capítulo do capítulo 2 do livro de física essa semana preciso fazer a lista de exercícios essa semana e aí você vai evitando dia 1 passou e você não fez nada dia 3 passou e você não fez nada dia 5 está chegando e você sabe que você está procrastinando por quê? porque você vai colocando outras coisas na frente evitando fazer aquela coisa um pouco mais difícil e aí você pensa para e pensa faz uma lista coisas que vão acontecer de ruim se eu não fizesse eu não ler o capítulo se eu não fazer a lista de exercícios aí você pensa tirar nota na escola decepção dos pais ficar atrasado no conteúdo não conseguir estudar em classe e vai colocando um monte de objetivos um monte de coisas lá nessa lista que vão fazer você se mexer mas isso é só um pedaço da equação a segunda coisa é pegar essa tarefa e dividir em subpedacinhos e aí você pode se você se conhece bem sabe que 30 minutos é muito tempo para mim então vamos tentar 10 pega essa super tarefa divida ela em pedacinhos de 10 minutos de trabalho e aí você faz 10 minutos de trabalho daquela tarefinha e faz uma pausa isso é uma maneira linda e que eu comecei a fazer e agora eu uso pomodoro de 30 minutos e funciona muito bem para mim divida as tarefas em subtarefas a outra coisa que funciona 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 demais eu uso aqui você vê nas minhas paredes é você pegar cada tarefa que compõe essa super tarefa que você precisa fazer e você divide elas em pedaços igual a dica anterior e você organiza essas tarefas em prioridades você, sei lá pega um monte de papelzinhos escreve as tarefas lá joga no chão e fala o que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que pegar essa aí você coloca aqui o que eu tenho que fazer primeiro das que sobrou essa aí você coloca embaixo e aí você no final terá uma lista de tarefas que você precisa fazer essa lista de tarefa precisa ser feita na ordem independente da sua vontade então é aí que é o poder da coisa você vai estudando mas o que você vai estudar tá lá na lista primeiro fazer o trabalho pra entregar me preparar a apresentação não sei o que não sei o que e aí você vai fazendo aquela uma tarefa foca só nela o máximo da sua atenção nela o máximo de bloco de tempo nela quando ela tiver concluída você passa pra debaixo quando ela tiver concluída você vai abaixando cada vez mais o nível até fazer as tarefas mais simples sei lá lavar o banheiro varrer o seu quarto que são as coisas que você usa pra procrastinar e não sai do vídeo ainda não porque eu tenho uma última dica aqui pra vencer a procrastinação de uma vez por todas é interessante você ter um aplicativo chamado Habitica que ele funciona dessa maneira ele funciona assim você lista lá as tarefas que você precisa fazer cada vez que você faz a tarefa você ganha uma quantidade de pontos essa quantidade de pontos são tipo um dinheirinho dentro do aplicativo que você pode comprar para recompensas por exemplo eu gosto de tomar café toda vez que eu faço 10 atividades ou seja toda vez que eu tiver 10 pontos eu bebo um copo de café toda vez que eu tiver 30 pontos eu assisto um episódio de uma série toda vez que eu tiver 50 pontos eu jogo League of Legends beleza? cada tarefa aqui nesse exemplo valendo um ponto isso daí deixa divertido a ideia de fazer tarefas e gamifica a sua produtividade que pra mim vale muito a pena então isso é a minha recomendação final pra você e de novo eu quero lembrar pra você acessar o curso gratuito com as estratégias avançadas de estudos que lá eu vou te explicar várias técnicas e eu queria também se você for fazer o curso você comente lá dê o feedback porque eu vou estar sempre atualizando esse treinamento conforme o feedback que eu for recebendo e você estudante você procrastina muito? você sei lá usou esse vídeo aqui pra procrastinar e em vez de fazer o que você precisa fazer me fala aí nos comentários que a gente continua a conversa aí embaixo por esse vídeo é isso eu quero que você continue estudando e aprendendo e lembre você pode aprender qualquer coisa até o próximo vídeo tchau